Música A audiência discute sobre a demissão de 1.800 agentes comunitários da área da saúde pela Prefeitura de Manaus. No Brasil inteiro esse problema tem sido resolvido de forma definitiva. É o que a gente quer aqui no Amazonas. A Assembleia promove debate sobre a presença da capoeira nas escolas do Amazonas. Especialistas defendem a audiência e a contratação de odontólogos nas UTIs do Estado. E mais, deputado Luiz Castro cobra celeridade na votação do projeto Transparência Fácil. O Alenha Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Música Boa noite. A audiência discute sobre o processo de demissão de aproximadamente 1.800 agentes comunitários da área da saúde contratados pela Prefeitura de Manaus. Os profissionais cobram apoio da Defensoria Pública no caso. A proposta do debate foi da deputada Alessandra Campelo. O plenário Rui Araújo ficou completamente lotado na tarde desta segunda-feira de agentes comunitários de saúde de Manaus. Eles estiveram na Leão para discutir soluções para impedir a demissão de mais de 1.800 servidores. Em 2009, os agentes, que antes eram trabalhadores temporários, foram estabilizados por meio de um decreto da Prefeitura de Manaus com base na lei federal que regulamenta a profissão. No entanto, desde o mesmo ano, esse decreto tem sido questionado por meio de um processo no Tribunal de Contas do Estado. De acordo com a deputada Alessandra Campelo, que conduziu a audiência pública, os servidores estavam respondendo ao processo de modo coletivo, mas agora foi solicitada pelo TCE uma manifestação individual, mas nem todos têm condições de arcar com as despesas de advogado. Eles foram notificados individualmente, cada um deles foi notificado para se manifestar no processo. Eles chegaram a ser contactados por advogados que poderiam, sim, legalmente fazer essa defesa. No entanto, a gente entrou em contato com o Tribunal de Contas do Estado, que vai aceitar a defesa a partir de um defensor público, defensor de causas coletivas e vai entrar no processo a partir de uma petição, hoje a partir dessa reunião aqui com eles. O agente comunitário Daniel Correa denunciou em plenário que os servidores têm sido pressionados pelo sindicato da categoria a pagarem pela representação individual no processo. Esse sindicato simplesmente pegou de uma forma que a gente não aceita, colocou a categoria praticamente em pânico, mexeu com o psicológico da categoria, e nós estamos aqui com a deputada Alessandra Campelo e o defensor público para esclarecer melhor essa situação e, se necessário, fazer uma defesa individual através da defensoria pública, porque esse sindicato, que se diz sindicato dos agentes comunitários de saúde, está cobrando R$ 150,00 de cada agente. A deputada Alessandra Campelo acrescentou que o próprio TCE já manifestou interesse em apresentar uma solução positiva para o caso. Vai sair um novo relatório do conselheiro, no caso, que está acompanhando, que é o relator do processo, e isso novamente irá para o pleno do TCE. Acho que é importante ressaltar que a gente está tendo todo o apoio da presidente do TCE, a doutora Iara Lins demonstrou extrema sensibilidade, a luz da lei, da legalidade, ela encontra possibilidades reais de, uma vez por todas, resolver esse problema dentro da constitucionalidade. E a reprovação ao governo de Temer aumenta e o torna o presidente mais impopular da história. Câmara Federal pode votar esta semana o projeto que regulamenta a criação de municípios. Esse é o Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Boa noite. Pesquisa Datafolha aponta que 82% dos brasileiros consideram o governo de Michel Temer ruim ou péssimo. A crise provocada pela paralisação dos caminhoneiros e a lenta recuperação da economia aumentaram a impopularidade do presidente. A taxa de reprovação aumentou 12 pontos percentuais desde abril, quando o presidente tinha uma taxa de reprovação de 70%. Diante do cenário, Michel Temer bateu seu próprio recorde desde a redemocratização do país. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Datafolha, após a paralisação dos caminhoneiros, apenas 3% dos brasileiros consideram o governo Temer ótimo ou bom. Outros 14% acham sua gestão regular. A impopularidade do atual presidente cresceu em todas as faixas de renda e escolaridade e nas cinco regiões do país. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar esta semana o projeto de lei complementar do Senado que regulamenta a criação de municípios. A proposta precisa do apoio de um mínimo de 257 deputados para ser aprovada. Hoje, o Brasil tem 5.570 municípios. Segundo o texto, os plebiscitos realizados até 31 de dezembro de 2013 e os atos legislativos que autorizam sua realização serão validados para dar prosseguimento aos casos pendentes. Entretanto, há resistência de alguns partidos a esse dispositivo, pois ele permitiria a criação de municípios sem as regras previstas no projeto mais restritivas. Além de plebiscito, o projeto prevê a realização de estudos de viabilidade com vários critérios financeiros, um número mínimo de habitantes no novo município e uma quantidade mínima de imóveis. O bancada parlamentar fica por aqui. Até a próxima semana. O deputado Luiz Castro cobra mais celeridade na votação do projeto Transparência Fácil. A matéria trata da criação de um aplicativo para disponibilizar à população relatórios das auditorias do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o deputado Luiz Castro, o projeto foi elaborado por sugestão do Fórum Permanente da Defesa da Saúde, do qual o parlamentar é participante. O projeto Transparência Fácil refere-se à criação de um aplicativo para facilitar o acesso da população aos relatórios conclusivos das auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado e incentivar a fiscalização dos gastos do dinheiro público. O deputado Luiz Castro reuniu-se esta semana com membros do fórum, onde foram discutidas maneiras de dar mais celeridade à votação da matéria, que está em tramitação na ALEAN desde março deste ano. O parlamentar também disse que o presidente da ALEAN, deputado Davi Almeida, e ainda presidente do TCE, Yara Lins, já manifestaram apoio ao PL. Uma audiência pública realizada nesta segunda-feira discutiu a presença da capoeira nas escolas do Amazonas. Os grupos defendem que a prática do esporte traz benefícios físicos e ajuda a difundir a cultura negra. Esporte, arte marcial, dança e música. A capoeira é uma das expressões culturais mais completas do Brasil. Desenvolvida por descendentes de escravos africanos, a arte que antes era uma técnica de combate, hoje é sinônimo de resistência da cultura negra. Em Manaus, são 80 mestres de capoeira que atuam ensinando a arte tradicional. Agora, eles querem difundir esse conhecimento junto aos estudantes das escolas do Amazonas. O objetivo hoje é uma chamada pública, uma audiência pública, para o tema é capoeira nas escolas. Porque a gente vai falar sobre a nossa necessidade, a nossa necessidade dentro das escolas, dentro das secretarias, e os parlamentares olham o nosso trabalho mais com carinho. E estamos buscando um projeto de leis. para obrigar a capoeira a ser uma coisa profissional, para abrir um edital, um concurso público para a capoeira. Uma audiência pública debateu o assunto. O evento foi conduzido pela deputada Alessandra Campelo, que defendeu a atividade nas escolas. A nossa ideia é a gente conseguir garantir que as leis sejam implementadas. Hoje, a capoeira nas escolas é uma questão até de legislação, tanto federal quanto no âmbito mesmo estadual. E é garantir a implementação da lei. A capoeira, além de ser um esporte, é uma questão também cultural. Ela traz as nossas raízes, o estudo mesmo da questão da cultura negra, da cultura afrodescendente. Além do que, além de trazer essa questão cultural e esportiva, é uma forma também de combate ao preconceito racial que a gente ainda tem no país. E é uma forma de garantir e democratizar o acesso à cultura e ao esporte. Uma das primeiras legislações a reforçar a importância da cultura negra na formação do país, foi a Lei Federal nº 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura negra nas escolas públicas e privadas do país. Dados do Conselho Federal de Odontologia apontam que pacientes internados na UTI geralmente não conseguem manter a higiene bucal, o que representa risco. O tema foi debatido na Assembleia. A reunião teve a presença de profissionais da área e representantes de órgãos da saúde estaduais e municipais. Para a representante do Poder Executivo, já existe o entendimento da necessidade desses profissionais nas equipes. Na verdade, hoje existem estudos que já comprovam a relação entre algumas doenças, como a diabetes, a artrite, a hipertensão, que acabam demorando a ser tratadas por conta da sua relação bucal. Então, um exemplo, por exemplo, o diabético. Se a pessoa é diabética, apresenta uma doença bucal, principalmente uma periodontite, uma gengivite, doenças da gengiva, ela altera a sua glicemia. Então, a gente fica com uma ação de mão dupla, porque eu nem consigo melhorar a inflamação gengival por conta da glicemia estar alta, quanto não consigo baixar a glicemia por conta de uma inflamação na boca. Então, isso são estudos, outros já comprovados, e como a diabetes, também a questão da artrite, que a artrite, ela acaba se tornando, entrando em crise por conta de problemas bucais. O autor da proposta, deputado Josué Neto, lembrou que a falta de acompanhamento e higiene bucal dentro dos hospitais, principalmente nas unidades de terapia intensiva, pode agravar o quadro do paciente com possíveis infecções causadas por bactérias. Nós temos pesquisas, números que são distribuídos, inclusive do governo federal, oriundos do governo federal e estadual, e pelos próprios médicos e odontólogos, de que existe uma necessidade muito grande que a odontologia hospitalar seja implementada, pelo menos nos principais hospitais das maiores cidades. Isso é algo que tem que ter início e, claro, e desenvolvido de acordo com o tempo. Então, hoje, por exemplo, nós, falando na cidade de Manaus, nós temos um serviço de odontologia hospitalar muito pequeno no João Lúcio, no 28 de agosto, no Delfina Aziz, os serviços existem, mas os profissionais que estão lá trabalhando não estão dando vazão a uma demanda que é muito grande. E isso, qual a importância disso? Qual a importância de um profissional odontólogo dentro de uma UTI, por exemplo? Porque através da boca se contraem as principais infecções dos hospitalares. De acordo com o parlamentar, seria necessário a obrigatoriedade desses profissionais nas unidades de internação, já que é raro encontrar dentistas compondo equipes de multiprofissionais de UTIs, ambulatórios ou enfermarias. Dados do Conselho Federal de Odontologia apontam que pacientes internados na UTI geralmente não conseguem manter sua higiene pessoal. Nos casos de intubação traquelal, isso pode ocasionar desidratação da região interna da boca e levar à diminuição do fluxo salivar, o que permite maior colonização de bactérias que podem ocasionar doenças periodontais e outros focos de infecção. A importância é imensa para a saúde da nossa população. A odontologia hospitalar, ela previne várias doenças, inclusive diminui até o tempo de internação do paciente. Você tem um cuidado geral com o paciente, um cuidado adequado, não especificamente um local só, mas sim a gente tem que trabalhar a saúde como um todo, como um corpo inteiro. Então a necessidade do dentista nas UTIs, nos hospitais, melhora a condição do paciente, diminui a quantidade de medicamentos que ele vai precisar tomar, diminui o tempo de internação, e isso reduz até o custo postado na medicina curativa. Desde 2014, solicitamos exatamente uma pauta para que nós pudéssemos discutir isso aí, dado a importância da odontologia hospitalar. Então, como eu citei, nós temos registros onde, desde quando foi adicionada a odontologia na comissão, nas equipes multiprofissionais, reduziu-se muito as doenças, o tempo de permanência do paciente na UTI, e custos também para a unidade de saúde e para o município ou o estado. O Alê Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. O Alê Notícias fica por aqui. O Alê Notícias fica por aqui.